Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai mostrar um pouquinho ali, depois que você criou teu personagem, né? A gente fez o primeiro vídeo ali na criação do personagem. Aí depois que você cria teu personagem, né? Você coloca ali pra entrar em Heaven. Aí você vai ficar meio perdido ali, talvez, né? Se você não tem muito contato com esse tipo de jogo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês ali um pouco da cidade, os locais, tá? Pra você ficar mais localizado ali. Vou mostrar um pouquinho do combate também, das defesas. Porque o combate desse jogo é meio diferente, tá? Ele leva um pouquinho ali do For Honor, acerta o direito, esquerdo, em cima, embaixo. Assim como as defesas. Então eu vou mostrar um pouquinho de tudo ali, os NPCs que você tem que conversar no início. Então assim, eu vou fazer uma série de vídeos. Esse é o segundo vídeo aqui do Mortal Online. Vou fazer depois desse aqui, explicando um pouquinho mais sobre as skills. Qual skill ali que é legal você seguir no começo, tá? Porque tem um sistema de livro, que você tem que ler os livros e tal. Mas isso vai ficar pra um outro vídeo, beleza? Bom, rapaziada, aqui é o seguinte. A gente tá no centro de Heaven, tá? E aqui a gente tem alguns NPCs, tá? O que eu indico agora, rapaziada, é você conversar com todos os tutores, tá? Igual esse aqui, ó. Combate Tutor. Aqui tem o carinha do crafting, que é de anatomia. Aqui ele vai... Esse daqui ele vai falar um pouco sobre a cidade, tá? Então, fala com todos. Esse aqui é de magia. Aqui também tem o priest, tá? Pra que serve o priest? Caso você morrer, você vai ficar em estado de espírito, tá? Nenhum jogador vai conseguir te ver, tá? Quem vai conseguir te ver só é o priest. Então, você vem aqui, né? Você conversa com ele aqui. Aí você vai setar aqui como a sua casa, né? Como o teu local de spawn, caso você morrer, e apertar lá o botão. Quando você morre, você aperta o C, né? Ele vai perguntar onde você quer ir. Se você quer ir pro priest que você setou como casa, né? Como local de renascimento. Ou se você quer renascer num priest mais próximo, tá? Então, aí você escolhe. Se você estiver perto, morreu num lugar longe do priest que você setou como casa, você coloca pra nascendo um priest que tá mais perto, pra ficar mais fácil de você voltar lá onde você morreu e pegar teu loot, tá? Por quê? Sempre que você morre, você vai dropar tudo que você tem no seu personagem, a armadura, a arma, tudo, tá? E no teu inventário também, tá? Como que faz pra abrir o inventário e o meu carinha aqui, pra ver o que eu tenho investido aqui. Ou você aperta o Tab, que vai abrir os dois, tá? Ou você aperta o C, que vai abrir só esse daqui, tá? Ou você aperta o I, que vai abrir só o inventário, tá bom? Aqui do lado, pessoal, quando você aperta o C, vai ter algumas teclas de atalho, tá? Então, você arrasta o que você quiser. Por exemplo, ah, eu quero arrastar essa espada aqui pro atalho. Então, você pega ela aqui e arrasta aqui pro atalho, tá? Assim como skill também é a mesma coisa, tá? Hoje eu vou falar o básico, tá, rapaziada? O que você vai fazer no começo ali do jogo, tá? Não vou falar tudo. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as skills, né? Como faz as skills, enfim. Mas de começo é isso. Nasceu aqui na cidade, tá? Conversa com os tutores primeiro, tá? Principalmente de combate ali. E boa. Faiber, o que eu faço agora? Rapaziada, vai ter pra vocês... As missões ali, porque essa área é pra tutorial, pra você aprender sobre o jogo, tá? Então, ali na bússola, ali em cima, ali ó, que tá W, N, W, N, E, E, S, E, enfim. Vai sempre ter um ícone. Então, você vai direto pra esse ícone. Que vai ser o local da quest que você tem que fazer. Pra você se localizar na cidade. Aqui é o centro, certo? Centro. Aqui tem o vendedor de armadura e de armas. É claro que você não vai ter dinheiro agora pra comprar nada. Os locais mais importantes, pessoal, é as bancadas de crafting, tá? Tem aqui a bancada de fazer armadura, tá? Tem a bancada de fazer arco. Armas, certo? E escudos. Voltando aqui pra trás, ó, a W aqui, a gente vai ter o banco. A gente tem dois bancos aqui nessa cidade. Geralmente, na cidade tem dois bancos, tá, pessoal? Porque os bancos não são interligados. Cada um tem o seu, tá? Por exemplo, você tá numa cidade X, você quer levar as tuas coisas pra cidade Y, você tem que colocar tudo num cavalo no teu inventário e ir, tá? E sorte pra ninguém te matar no caminho e você perder tudo. Tá? Então, aqui tem o banco, né? Que você vai guardar as suas coisas. Aí, mais aqui, indo a oeste aqui, ó. A gente tem mais bancadas, né? Iguais aquelas lá, tá bom? Aqui tem outras bancadas aqui de fazer escudo, tá? Eles fez bastante assim pra não ficar aquela muvuca, né? O jogo tá escuro, tá, pessoal? Que agora tá de manhãzinha, tá quase amanhecendo. Ó, 4h26 da manhã. Aí aqui, ó, aqui é a parte do estábulo, tá? É claro que aqui em Heaven não tem cavalos, né? Você consegue domar algumas criaturas do jogo, mas não tem montaria aqui, tá? Então, aqui a gente tem o Taming do Thor, né? Que ele vai te ensinar ali o básico sobre domesticar alguns animais. É claro que no comecinho você não vai conseguir, por exemplo, pegar um tigre dente de sabre. Se bem que aqui em Heaven não tem, dente de sabre, o bicho mais forte que tem aqui é o urso, tá? Então você vai vir aqui, vai conversar com ele, você vai começar a domar os porquinhos primeiro, os animais mais fracos, tá? Depois tem o livro que você pode comprar, mas enfim, isso aqui vai ficar pra um outro vídeo. Aqui tem o carinha que guarda os animais, então se eu tenho algum animal, vem aqui, ele vai falar o que eu quero colocar no estábulo, tá? Por exemplo, tem um urso, né? Eu venho aqui, ele vai tá aqui, você só clica, você paga um silver ali e ele guarda o pet pra você, tá? Aqui no caso são os meus pets, né? Eu tenho dois lobos aqui, tem um level 80 e um urso level 37. Esse daqui vai ser o Dominator, tá? O tutor de dominação, mas esse aqui é mais voltado pra classes de magias, tá, rapaziada? Tá bom? Olha aí, ó. O Dominator é mais assim, pra esses bichos mais fortes e tal. O Taming é mais pra animais mais fracos, né? Cavalo, dente de sabre, urso, tá? E os Dominator é pra esses bichos mais pancadas, esses ogro aí, umas aranhas gigantes também. Você vai conseguir só com o Dominator. Indo mais aqui, ó. Eu vim pros estábulos aqui, a W, né? Indo mais aqui, voltando pra dentro da cidade, pegando esse caminhozinho aqui à esquerda. Vai até o final da rua. E a gente vai chegar aqui na livraria, tá? Vai ter uma plaquinha aqui com livrinho aqui e a livraria. Então aqui você vai conseguir comprar os livros, tá? Pra você ir lendo, né? No meu caso aqui, eu tô lendo esse livro aqui de armadura, ó. Pra aprender a fabricar essa armadura aqui, tá? Então, aí tem o carinha que vende os livros de combate, pra você aprender mais rápido ali, né? Ah, eu quero aprender mais rápido a usar a espada. Você vem, conversa com ele e pega a skill de espada, o livro de espada pra você aprender. Common, né? Mais variado e tal. Aí tem o de crafting, tem o de magia, tem o de botânica, né? Que é sobre ali as plantas e tal, de extração, tem o de material, né? Tipo ferro, pedra, essas coisas pra você comprar e ler. E tem o de animal também, tá bom? Então a livraria é aqui. Então os locais, assim, mais importantes são esses, tá, pessoal? Aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estalagem, né? Só, eu não sei se eles vão adicionar isso aqui num futuro aí, pra você dormir, pra você descansar, enfim. É, uma estalagem, né? Eu tenho até as caminhas aqui e tal, mas não dá pra você dormir, tá? Às vezes você vai ficar com o de buff ali de cansado, tá? Mas daí você aperta o zero, né? Então o carinha, ele vai sentar no chão, ó. Ele vai sentar no chão, tá? E vai tirar o de buff de cansado. Aí aqui vende algumas comidinhas também. Você tem que comer no jogo, tá, rapaziada? Tem que comer. Por quê? Se você não comer, você tem reservas, tá? Por exemplo, aqui. Eu tô 34 de 44 mil na minha estamina. Se eu deixar cair muito isso aqui, a minha regeneração de estamina vai sofrer penalidade. Assim como a de health também, de vida, tá? Então você tem que fazer algumas comidas ali, matar alguns bichinhos ali, esquentar a carne. Eu vim aqui por enquanto e comprar esse simple big pie aqui, ó. Simple, simple. Eu não sei muito inglês, né? Então eu falo desse jeito mesmo, tá? E você come ali. Mas depois eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre culinária, tudo certo, tá? Esse NPC aqui, ele vende equipamentos, tá? É picareta, tocha, machado e esse estandarte aqui que não serve pra nada. Aí tem NPC pra tudo aqui, pessoal. Tem o NPC aqui que é coisa de pesca, que eu ainda não pesquei no jogo, tá? Você compra a vara, a linha, anzol. Enfim, você faz um tour aí. Outro ponto importante aqui, rapaziada. Indo pra W, tá? Lembra que a gente saiu lá no portão e tal? Vai virar aqui, ó. Vai virar pra tua direita. E você vai ver essas estátuas aqui, tá? Tem uma hortinha aqui, ó. Você pode vir aqui, né? E pegar algumas coisas pra você comer aqui. Mas tem essas estátuas aqui, ó. Certo? Essa estátua aqui é pra você mudar de instância, tá? Por exemplo, você começou a jogar junto com um amigo teu, né? Dificilmente vocês vão pra mesma instância, tá? O único local instanciado no jogo, por enquanto, é Heaven, tá? Merlend não é instanciado. Você tem 10k de players, os 10k vai estar no mesmo espaço ali, tá? No mesmo mapa. Então você vem aqui, ó. Conversa com ele aqui, né? Aí vai estar aqui, ó. Esse número aqui. Então, por exemplo, teu amigo não tá te achando no jogo lá. Por quê? Ele pode estar em outra instância, tá? Então, você vai vir aqui na estátua, né? Na estátua da esquerda. Vai conversar aqui com ela. E vai ter esse número. Aí o que você vai fazer? Você vai passar esse número pra ele, ó. 2716. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá, né? Conversar com a estátua. E vai digitar aqui embaixo, ó. 2716. E vai apertar aqui, ó. Tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai nascer do teu lado aqui, meu amigo. Porque ele vai pra mesma instância que você tá. Beleza? Depois a gente tem essa daqui, ó. Pra você ir pra Merlend. Aqui tem... Tá dando uma nota aqui e tal, né? Falando dos itens e tal. Por quê? O que acontece? Aqui tá 0000, né? E depois aqui tem um 3. E aqui tem 6 itens. Se você, pessoal, fazer mais de 3 golds. Se você tiver mais de 3 golds. E for sair aqui de Heaven. Pra ir pro mapa mesmo do jogo. Você só vai poder levar até 3 gold. No máximo 6 itens, tá? Você não vai poder levar mais que isso. Tá? Então não adianta você ficar aqui fazendo riqueza e tal. Porque você não vai conseguir levar tudo, tá bom? Então, aprenda o jogo, tá? Faça o crafting. Aprenda a lutar. Depois tem... Né? Você vai começar ali matando algumas caveirinhas que são fáceis. Tá? Depois tem uns bandido que é mais fácil que fica em umas construções abandonadas e tal. E depois tem uns bandido que fica na dungeon, tá? Num castelo abandonado ali. Que são mais difíceis, tá? Então, na hora que você estiver pegando bem ali a defesa, ataque, tudo certinho. Aprendeu ali a maioria dos livros. Né? Aí você vai pra Mirland. Tá? Enquanto isso, leia o máximo de livro que você conseguir aqui. Porque lá vai ser mais difícil pra você fazer dinheiro. Tá? Pra comprar esses livros. Tá? Então, faça o máximo que você conseguir aqui. Cara, joga uma semana aqui em Heaven. Na hora que você estiver pegando o jeito do jogo. Aí, pronto. Eu tô pronto pra ir pra Mirland. Aí você vai. Porque lá, pessoal, PVP é full. Tá? Só não tem PVP dentro de cidade. Tá? Você saiu do portão da cidade, o PVP rola. Então, pessoal. Pra saber onde você tem que ir no começo ali. Vai ficar, né? Mostrando ali na... Nessa bússola ali em cima, né? Que tá mostrando o sul e tal. Então, você sempre vai lá que você vai conseguir fazer teu objetivo. Tá? Eu só queria mostrar pra vocês aqui uma parte do combate. Algumas pessoas vão ter dificuldade um pouco ali pra pegar. Tá? No começo ali, que é um pouquinho diferente aí dos MMOs tradicionais aí que a gente tá acostumado, tá? Então, aqui, galera, é o seguinte, ó. Você saindo aqui do portão sul, né? Oeste, fica entre o oeste e o sul ali, tá? A gente vai pra uma área de combate ali pra você poder treinar, tá? Pessoal, então, chegando aqui, ó. Né? Saindo do portão da cidade ali, né? É... A gente tem aqui uma área de treinamento, né? Que tem alguns bonecos aqui, né? De palha, uns dummy, né? Não sei como que é a pronúncia certa, tá? Mas é mais pra você testar aqui, né? As habilidades que você tem, tá? Pra você aprender a combater aqui. Então, é o seguinte. É tudo direcional, tá, pessoal? Cabeça, meio, braço direito, braço esquerdo, tá? Como que funciona? Se você olhar com o mouse pra tua direita, ó. Ele vai atacar da tua direita pra esquerda, certo? Se você olhar pra tua esquerda e pressionar o botão de ataque, ele vai atacar da tua esquerda pra direita, tá? Ou seja, o NPC, ele bloqueou com a mão esquerda dele aqui, então você não vai dar o ataque da direita pra esquerda, tá? Você vai dar o ataque da esquerda pra direita, onde não tá defendendo, certo? Assim como na cabeça. Se ele tiver defendendo em cima, você não vai atacar em cima. Você vai atacar... É... Pirce, né? Olhando pra baixo, né? Ou na tua direita pra esquerda, ou na tua esquerda pra direita, tá? Dessa forma. Agora se, por exemplo, ele tá defendendo a esquerda dele, tá? Tá defendendo a esquerda dele aqui. Então, você pode atacar de cima, olha pra cima e coloca o botão de ataque, e ataca na parte de cima. Tá? Mas é treinamento, tá, rapaziada? Isso aí é treinamento, tá? Com o tempo vocês vão pegando o jeito, tá bom? E tem o ataque piercing também, que é a estocada. Você olha pra baixo, né? E... E aperta. O sistema de defesa, mesma coisa, tá, pessoal? Se você olhar pra cima e apertar o botão direito do mouse, ele vai bloquear na parte de cima. Se você olhar pra tua direita e apertar, ele vai te bloquear a defesa na tua direita. Se você olhar pra esquerda, tá, e pra baixo. Pra baixo seria o meio, tá? Olha pra baixo e aperta o meio. Se você manter pressionado e apertar, né, a defesa pressionada desse jeito, olhando pra baixo, e apertar o botão de ataque, ele vai dar um empurrão, tá? Então, se o cara tá muito perto, você dá um empurrão, você meio que desestabiliza ele. Certo? Beleza. Agora a gente vai... É... fazer a prova técnica agora, né? A gente vai aprender a bloquear, a atacar de verdade, tá? Pra guardar a espada, aperta o X, certo? Você vai andar um pouco mais rápido. Lembrando que o jogo, ele... você não... não caminha, não corre muito rápido, né? Diferente dos outros jogos que você... parece o The Flash, né? Aqui, ele é mais ambientado ali na movimentação real, tá? É... você tem armas ali, né? Então, ele dá aquela movimentação, aquela sensação de você tá realmente pesado. Você pode ser mais rápido aumentando a sua destreza, tá, rapaziada? Só que no jogo, como os combates... é... 95% do PVP é em cima de montaria, tá? Então, a destreza não faz tanta diferença. Certo? Então, vindo aqui pro... Pro... pro lado aqui, pro oeste, né? Seguindo a estradinha ali, você vai chegar no cemitério, tá? A gente tem um mapa também, tá? O mapa não é muito interativo, é só pra você meio que se localizar, tá? Mas, no caso, aqui é a cidade e aqui é o cemitério, tá? Mais ou menos aqui é a área de treinamento que a gente tava, tá bom? Aqui tem as máquinas de triturar pedra, tá? E aqui tá o cemitério. A gente passa a ponte, tem um cemitério aqui. Depois tem a dungeon aqui, né? Que é um pouco mais complicado. Não recomendo vocês irem lá agora. Só hora que você estiver dominando bem o combate, tá? Vem no cemitério aqui, cara. Que fica treinando aqui no zundead aqui. Que eles são bem lentos e tal, né? Mais pra galera aprender, tá? Então... Tá aqui, né? Então é o seguinte. Se vocês repararem, o braço esquerdo dele tem tipo uma armadura, ó. Certo? Então, se eu dar ataque no braço dele ali, eu vou tirar menos. Vou colocar no combate aqui. Ó. Vamos dar um piercing nele aqui. Ó. Você tá vendo que é bem localizado. Opa. Então, vem cá. Você quer brincar, então? Ó. Então, ó. Pra cima. Ele levantou a mão. É a defesa pra cima. Pro lado. Pra esquerda, né? Pra cima. Pra direita. Pra baixo. Então, vai treinando isso, tá, rapaziada? Vai treinando desse jeito aqui que vocês vão ficar bons. Ó. Primeiro só ataca. Primeiro só ataca. Ou depois só defende. E tudo que você faz, vai ganhando experiência, tá? Vocês podem ver ali no canto inferior esquerdo. E eu não tô levando dano. Porque eu tô defendendo, tá? E eu tô level forte também pra esse cara. O carinha ali chamou ali, ó. Tá? Mais aqui, ó. Ó. Se eu dar o ataque da minha direita pra esquerda, vai pegar no braço dele, ó. Tá? Eu dei 41 de dano. Se eu pegar da minha esquerda pra direita... Deu 40. Tá? Então, assim. Mesma coisa no combate com o player. Se você ver... O cara tá com armadura no peito ou de capacete, você vai dar menos dano, tá? Ele fica nesse estado aqui, ó. Porque ele tá... Ele, tipo... Ficou tonto. Ficou travadão ali. Tá? Então, você vai... Ó. Defende. E ataca. Tem o parry também, tá, pessoal? Quer ver, ó? Ó. Quando eu dou o parry, eu não preciso... A bolinha do meio não precisa estar carregada. Isso! Tá? Não precisa estar carregada pra dar o ataque. Tá? Outra coisa também. É... Quer ver, ó. Hoje tá lotado. Hoje que eu tô fazendo o vídeo aqui, tá lotado. Outra coisa. Aquele empurrão... Ele não funciona em NPC, tá? Ó. Só em player, tá, pessoal? Não funciona em NPC. Então, não adianta você fazer isso daí. Tá? Então, assim... É... Você que vai pegar também... Hoje tá complicado. Tem bastante gente aqui. Tem um aqui. Mas o básico... O básico é esse, tá, galera? Fica aqui treinando, tá? Fica treinando o ataque e defesa. Né? Tá andando pra trás, cara? O que tá acontecendo com você, velho? Ó. Fica defendendo. Tá? Ó. Eu tenho que prestar atenção na movimentação que eles fazem. Ó. Tá errado. Ele levantou a mão pra cima, quer dizer que ele vai atacar de cima pra baixo. Ó. Tá? Ó. Pra cima. Ó. Direita. Acima. E eles não tem uma sequência, tá? É tudo delatório. Ó. Certo? E tudo que eu faço aqui, galera... Eu vou ganhando experiência, ó. A minha anatomia aumentou. O... O... O meu damage aqui, ó. É... Tipo assim... A minha resistência a dano também. É... O meu combate melee aumentou também. Então, toda a ação que você faz no jogo... Você ganha experiência, tá? Eu tenho um escudo aqui, ó. Eu vejo que passa pra vocês verem. Com o escudo, ele tem uma... Ele tem tipo um empurrão também, mas não funciona. Não sei se depois eles vão arrumar isso daí. Mas ele não funciona com... NPCs do jogo. Tá? Que é o empurrão com o escudo. Ele dá tipo um bash, né? Que fala... Ele empurra o cara com o escudo. O cara fica meio tonto. Você vai lá e finaliza. Tá? Ó. Com o escudo, é claro que você vai... É... Defender com mais facilidade. Né? Ó. Beleza? Então, basicamente, pessoal... O combate é esse, tá? Pega a movimentação... Do boneco... Tá? Do inimigo ali. Ó. Fica aqui treinando. Porque eles dão um pouquinho dano. É claro que eu tô com a armadura pesada. Eu tô com a armadura boa já e tal. Então, eles não... Não conseguem dar muito dano em mim. Tá? E vocês viram ali que eu ganhei dois pontos de clado. Né? Esses pontos, rapaziada... É aqui, ó. Tá? Então, eu vou ganhando. Vai aumentando essa barrinha aqui. Tá? Pra mim, distribuindo aqui. Tá? Só que... É... Foi nerfada a XP que ganha. Tá? Nesses zumbis aqui, tá? Pra você farmar esses pontos... É mais com bandidos agora, tá? Dá pra você farmar... Só que... É bem pouquinho. Vocês viram que eu tava ganhando dois ali, né? Eu vou seguir aqui, ó. Pra... Pro oeste. Que tem um acampamento de bandido ali. Tem umas ruínas ali que tem uns bandidos ali. Então, a gente vai pra lá... Pra mim mostrar pra vocês... Como que é, tá? Outra coisa. Lá na cidade... É... Vocês comprem bandagens, tá? Essas bandagens aqui, eu não comprei. Eu dropei de bandidos. Que os bandidos dropa delas, tá? E... Aí que vocês fazem. Arrasta ela... Pro teu... Pra tua... Barra de atalhos aqui, ó. Tá? No meu caso, eu coloquei no 9, tá? Então, aperta o 9 aqui, ó. Vocês viram que eu tô com 140 de 193 de vida. Tô com 72% da minha vida total aqui. Então... Eu vou usar a bandagem, ó. Vai fazer a animação, né? Curando ali, amarrando ali a bandagem, né? Ele vai dar o tempo e... Olha lá. Aumentou 25 HP, tá? Eu me curei ali. E vai fazendo isso. Tem poção também, só que tem um timing, né? Você pode... Por exemplo... Ele deu a mensagem ali que curou. Dá ali uns 10, 15 segundos que eu vou poder usar de novo, ó. Porém, a gente tem poções também no jogo. Ó, tá? Essas poções você pode achar em baús. Pode ser craftado também, tá? Ela é muito boa também, assim. Principalmente no PVP, tá? Que você não tem esse tempo ali de usar a bandagem. Então, as poções de cura são bem importantes, tá? Guarda-arma, aperta o X pra você andar mais rápido, ó. E eu tô indo. Tô indo pro Ash aqui. E aqui tem um acampamento de bandidos. Os bandidos, rapazes, são mais complicados. Esses que ficam no mundo aberto são mais fáceis dos... É... Do que os que tá dentro de... De... De dungeons, tá? Só vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Pra vocês terem uma noção. Ah, não. Mas tem player aqui, ó. Deixa eu ver. O player já deve ter matado todos, já. É, ele já matou todos aqui, já. Lá naquele castelo, tá? A W daqui... É bem difícil lá, tá, pessoal? Não recomendo ir sozinho. Você pode ficar ali nas primeiras escadas ali e tal, né? E você vai pegar um respawn ou dois no máximo. Então, tá de boa. Mas não aprofunda muito ali, que ali é complicado. Ali recomendo você ir no mínimo em dois ou três, tá? Agora no comecinho do jogo. Beleza? Vamos ver se a gente acha um acampamento aqui com um bandido. Pra mim mostrar pra vocês como que funciona. Bom, pessoal. Chegamos aqui nas ruínas aqui, ó. Ali, ó. Bandit. Então, esses aqui são mais fáceis, tá? Por quê? Eles têm essas espadas grandes, então eles são mais lentos. Tá? Ó. Porém, são mais fortes. Né? Dão mais dano que os zumbis. Viu que eles defendem também, né? Viu que ele mudou de ataque? Um exemplo. É... Eu fiz esse ataque aqui e ele defendeu do piercing, tá? Como que eu cancela? Aperta o Ctrl. Aí você cancela. Ou então... Por exemplo. Ah, eu vou atacar e não vai dar tempo. Ó. Não vai dar tempo de eu... Atacar. Ele vai me atacar primeiro. Então, por exemplo. Você pode apertar... Ah, eu vou atacar no piercing aqui. Mas não vai dar tempo. Você pode usar teu escudo, tá? Aperta ali o... Ó. Aperta o ataque. Ó, ele mudou. Ó. Então, vai atacar. Ah, eu quero usar a defesa agora. Ó. Entendeu? Ó. Vim mais pra baixo pra não chamar aqueles outros ali. Ó. Quer dizer, o que ele tá tirando bastante dano de mim, né? Minhas skills ali, ó. No canto inferior esquerdo, tá subindo, ó. Então, é bom. Se você quiser upar, por exemplo, o estilo de bloqueio, é muito bom você vir treinar aqui, viu, rapaziada. Beleza? Então... Ah, eu vou... Eu vou atacar, mas ele vai me atacar primeiro. Ó. Você cancela o ataque. Não precisa nem tirar o botão ali do... Que tá segurando. Né? Ó. Entendeu? Então, você... Ah, eu vou atacar, ele vai... Só que ele vai me atacar primeiro, ó. 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 Entendeu? Ah, eu vou atacar. É... Eu vou dar um piercing, mas eu quero cancelar, porque ele tá defendendo contra piercing. Aperta o CTRL. Aí ele... Você sai do... Você cancela aquela ação que você fez. Entendeu? Tá? Ó. Eu ganhei 16 pontos do Clado. Então, vocês viram a diferença? Um bandido só que eu matei. Tá? O loot, igual eu expliquei, ele é em forma de sacos. Tá? Então, você... Todo NPC, bicho que você matar, ou quando você morrer, vai se transformar num saco. Tá? Aperta o R ali e aqui tá o... O drop D. Tá? Ganhei bandagem ali. Tá? Então, rapaziada, é basicamente isso, tá? O combate do jogo ali inicial, melee. A gente tem os arcos também, né? Tem uma missãozinha ali que você vai fazer, que você vai ganhar o arco e flecha. Tá? Mas o arco, pessoal, ele é muito importante montado, tá? Ou pra defesa de castelo. Por exemplo, você tá numa guilda grande aí e tal, vai defender de um ataque. O arco é muito bom. Porque você vai tá defendendo. Você vai tá num posto que você não vai tá movimentando. Tá? Então, é muito bom pra defesa também o arco. E no PVP, se caso você estiver perseguindo alguém, né? Ou alguém estiver te perseguindo, se tiver um cavalo mais rápido. Então, é bem importante também o arco, tá? Mas a pé, assim, ele não é muito bom, tá? Porque, igual eu falei, na maioria das vezes, o pessoal vai vir no PVP montado, tá? Porque você vai ter mais agilidade, você vai ser mais rápido. Aí você vai poder usar arma mais forte montado do que se você tiver a pé, tá? Mas, assim, por exemplo, pra caçar. Igual esses bichinhos aqui, é bem chato de matar eles, né? Porque eles são rápidos e a hora que você chega perto, ele sai correndo, tá? E o arco, basicamente, é a mesma coisa, ó. Tá? Você vai ganhando experiência com o arco. Também tem flechas diferentes. Como que você equipa a tua flecha, né? No inventário, né? Você pode arrastar ela pra cá, tá? Ou simplesmente clicar com o botão direito do mouse, que ela vai vir direto pra cá, tá? E as armas você pode colocar no atalho aqui, igual eu falei também. Beleza? Sempre que você atacar, o bicho vai entrar em um estado de atordoado, atordoamento. Você vai dar um atordoamento no NPC, tá? Nesse caso, ele passou do atordoamento. Ele tá bem pouquinho. Se eu dar uma alta flechada nele, ele não vai morrer. Ó. Ele vai ficar atordoado de novo, ó. Tá? Ó. Fica atordoado de novo. Mas esse atordoamento, ele passa com algum tempo, tá? Então, pra você finalizar, você tem que terminar de matar ele. Tá? Terminar de matar, não. Acertar mais uma vez. Né? Vem aqui, vai tá o loot dele aqui também, tá? Você pega, tá? E é isso, rapaziada. Tá? O comecinho do jogo é esse, tá? Caras. Aproveite um máximo aqui em Heaven, tá? Porque não tem PvP. Tá? É uma área segura. É, não vai ter outros jogadores caçando. Por exemplo, se aqui fosse uma área PvP, aquele cara ali, ele já podia vir me atacar. Entendeu? Ou eu atacar ele. Então, eu não ia conseguir treinar direito. E tem muita gente fazendo. Começando a jogar o jogo, fica aqui uma horinha, duas horinhas, termina o triterial e já vai lá pra Mirland. Entendeu? Aí, chega lá, o cara não consegue jogar porque tem PvP e acaba abandonando o jogo, tá? Deixando nota ruim do jogo na Steam. Isso não ajuda a imagem da empresa, tá? Muito pelo contrário, tá? Então, assim, joguem o máximo que vocês conseguirem aqui nessa região, tá? Porque não tem o PvP. Aprenda ali sobre o crafting, tá bom? E é isso, gente. Não tem mais o que eu falar aqui, né? O básico do básico é esse, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as skills. Depois a gente pode fazer um vídeo entrando ali naquele... Naquela masmorra ali pra mostrar pra vocês como funciona, tá? E aqui, nesse local aqui, é um local de quest também, tá? Vocês vão vir aqui pra pegar o primeiro arco, tá? Aí você vai ter que treinar aqui, né? Ele vai pedir pra você treinar. E tem a parábola, tá, rapaziada? Por exemplo, se o alvo tá muito longe, né? Você tem que colocar a tua mira mais pra cima, tá? Vocês podem notar, ó, que o meu personagem, ele fica... Ele fica ali respirando e tal, né? Isso porque eu não tenho a skill avançada de... De arco e flecha. Quando você fica melhor no arco, você vai dar mais dano no arco, tá? Então, ele fica desse jeito aqui, tá? Então, por exemplo, aquele lá do fundo lá, ó. Se eu mirar nele, ó. Ele não vai acertar, tá? Por quê? Eu mirei no ponto certo, só que a flecha, ela... Ela caiu. É, vamos ver. Aqui é onde ela caiu, ó. Tá vendo? Então, se eu quero acertar, por exemplo, no corpo, eu tenho que mirar um pouquinho mais pra cima porque a flecha vai cair, tá? Ó. Ó lá. Já acertou. Tá vendo? Então, tem tudo isso. Aí, conta a força do arco, a distância também, ó. Se você colocar ele, né, colocar no arco, ele vai mostrar ali, ó, o rende máximo, né, que ele alcança, né? Max rende e também a força que precisa pra puxar esse arco. Diferente de outros jogos, igual eu falei no primeiro vídeo, é... O que vai influenciar se você pode usar um bom arco é a sua força e não a sua destreza, tá? Como a maioria dos jogos. Beleza, gente? Gente, pessoal, então é isso, tá? Esse vídeo foi mais ali pra dar uma dica ali pra você que tá começando o jogo, tá bom? Joga um tutorial pra vocês aprenderem, né, sobre o princípio ali, né, sobre o que você vai fazer ali no comecinho, tá? Aproveitem, joguem ao máximo aqui nessa área de Heaven, tá? Porque em Mirland, já falei, lá o PVP come solto, tá? Você saiu da cidade, você tá sujeito a morrer pra um outro player, tá? É isso, gente, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as skills, tá? Aí a gente vai depois ir falando sobre o crafting, enfim, tá bom? Então é isso, obrigado aí por assistir, obrigado pela presença de todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo aí, beleza? Tamo junto!